A Santa Paz de Deus A todos que ouvem esse áudio Nessa comunhão Eu agradeço a Deus Por mais essa preparação Essa oportunidade, esse privilégio Está deixando esse áudio gravado Exatamente às três e vinte e seis da manhã A qual é a hora que o céu se manifesta E o céu faz presente nesse momento Eu sinto a presença de Deus nesse lugar E eu deixo aqui gravado esse áudio Aos irmãos que ouvem E digo a vós Que muitas vezes na nossa luta Na nossa prova Nós não vemos saída Nós não vemos caminho Deus muitas vezes Ele nos testa Nos faz passar por caminhos dificultosos A prova nos assola A guerra nos circunda Mas sempre no final O Senhor nos dá uma saída E o mais importante de tudo Irmãos Bem-aventurado É aquele Que não nega o Senhor Por nada dessa vida Que passa pelos testes Dando glória a Deus E que não nega e não troca o Senhor Por nada E tudo Concorre para o bem Dos que amam o Senhor Eu vou deixar aqui uma obra A qual o Senhor fez Comigo no ano de 2006 Na qual Eu trabalhava Num supermercado E na qual Fui contratado Naquele local Para trabalhar No setor de reposição E após um ano Desempregado As portas fechadas O Senhor se agradou Em abrir aquela porta Para mim Muito foi a alegria Do meu coração Irmãos Quando nós servimos a Deus Quando nós somos sinceros No que nós fazemos Muitas vezes Não precisamos nem buscar Algo de Deus O Senhor se agrada Tanto da sinceridade Da nossa fidelidade Muitas vezes O Senhor nos entrega algo Sem que nós esperamos Ou sem que nós Fomos avisados daquilo Mas muitas vezes Na nossa vida Também É importante Sabermos Que o Senhor nos testa Não porque o Senhor Não nos conhece Não Mas porque muitas vezes Existe Um desafio Que alguém faz A nosso respeito E muitas vezes O Senhor O Senhor Para nos provar E provar Nossa sinceridade Nossa fidelidade Permite Passarmos por algumas coisas E eu trabalhando Nessa empresa Irmãos Eu fui contratado Setor de reposição E o Senhor Eu colocou um amor Um desejo tão grande Dentro do meu coração Que o Senhor E o Senhor E o Senhor E o Senhor ia me colocar Lá em cima E o Senhor Cumpriu muito Me alegrei Muito foi o contentamento Da minha alma Por ver uma palavra De Deus Cumprir na minha vida E tirar o moço De lá de baixo E colocar o moço Lá em cima No escritório Onde não tinha estudo Não tinha nem condição Para trabalhar Junto com aquelas pessoas Ali o Senhor Me colocou Mas irmão Muitas vezes Como disse No início O Senhor Nos testa E quando Começou O primeiro dia Da segunda semana A qual eu trabalhava Naquele local Me lembro Fui em casa Almoçar Foi o horário De almoço Meu E meu tio Bateu a porta De casa Fui atender Chamei o tio Entra para dentro Sentou Foi almoçar Comigo Num dado momento Meu tio Falou assim Em sentido De contar Um testemunho Para você E ele contava Irmãos Que havia um homem Que trabalhava Dentro de uma empresa Servo de Deus Homem de Deus E ele era Faxineiro Dentro daquela Empresa E o dono Daquela empresa Irmãos O gerente Geral Supervisor Geral Pegou um amor Muito grande Por aquele Servo de Deus E um dia Ele fez uma promessa Falou assim Olha gostei Tanto de você Você é um homem De Deus Você sempre Trabalha direitinho Eu tenho planos Para você Dentro dessa empresa E eu quero Eu quero te Colocar aqui Você não vai Mais trabalhar Nesse lugar Onde você está Pode sair Dessa faxina Sua E você A partir de hoje Vai trabalhar No escritório Junto com o pessoal Lá em cima Mas eu tenho planos Para você Além disso Eu vou viajar E eu volto Daqui a alguns meses E quando eu voltar Eu tenho boas novas Para você E aquele irmão Todo contente Feliz E ele ficou Trabalhando Naquele lugar Todo contente Já não estava mais Com o faxineiro Eu vici naquelas roupas Deus o tinha colocado Ali em cima Naquele lugar E aquele patrão Viajou Meu tio contando Assim Que aquele patrão Viajou Aquele chefe Geral Supervisor Daquela empresa E tinha Alguém Que ficou ali Comandando Que era o gerente Abaixo Daquele supervisor Entrou um espírito Nesse homem E não gostava Do servo de Deus Ele não gostava De crente E logo então Nem Mal homem Tinha saído Para viajar Aquele homem Desceu Foi lá no escritório Ele falou assim A partir de hoje Quem manda aqui Sou eu Você vai voltar Para a sua faxina Você é faxineiro Aqui E não para trabalhar No escritório O servo de Deus Ficou provado Baixou a cabeça Virou as postas Não entendendo E desceu Para trabalhar Naquele lugar Voltou novamente Amor E quando O meu tio contava Eu estava vendo Que Que aquilo Parecia que Ia se cumprir Na minha vida À medida que ele contava O testemunho Para mim E ele contando Então diz que aquele irmão Aquele servo de Deus Trabalhando lá embaixo Na faxina Triste E aquele homem Zombava Aquele espírito Contrário Zombava do servo de Deus E passou-se os dias A prova do servo de Deus Ia aumentando Ia aumentando Ia aumentando E o senhor E o senhor Um dia Pela palavra Falou assim Te prepara Que eu vou fazer Uma obra Quem está lá embaixo Eu vou colocar lá em cima E quem está lá em cima Eu vou colocar debaixo Dos teus pés Ele guardou aquela palavra Mas prova aumentando Passou-se os dias E aquele homem Humilhava ele Humilhava Colocava um fardo pesado Sobre ele Fazia ele Realizar funções A mais do que a sua Zombava dele Na frente de todo mundo E a prova do servo de Deus Aumentando Quando ele não aguentava mais Fazia sete meses Que o patrão O supervisor Aquele homem Que gostava tanto dele Fazia sete meses Que estava fora De repente o homem voltou E a primeira coisa Que aquele homem entrou Procurando Dentro da empresa Cadê o irmão? Cadê o irmão? Glória a Deus Aí falou Ele está lá embaixo Lá na faxina Mas como? Eu tinha colocado ele no escritório Aí ele falou assim Não quero saber Chama ele aqui agora Pediram para chamar o irmão Quando chamou o irmão Ele falou assim Olha Esses sete meses Que eu fiquei Fora Que eu fiquei em outro país Nós temos novos projetos Para a empresa Nós temos modificações Aqui dentro E eu quero te dizer Uma coisa Que a partir de hoje Você é o gerente Dessa empresa Aleluia E a partir de hoje Você que comanda Tudo aqui Inclusive Aquele que te colocou Lá embaixo Ele é subordinado Teu Resumindo Irmãos Deus exaltou O servo de Deus Dentro daquela empresa Aquele que humilhava Ele que estava Por cima dele Foi ser funcionário Subordinado dele E Deus abençoou Muito aquele homem E resumindo Irmãos Quando meu tio Acabou de contar Esse testemunho Essa obra Ele olhou para mim Em dado momento E falou assim Só que ele teve Que esperar Sete meses Eu senti Irmãos Aquela palavra Que saiu da boca Do meu tio Como uma flecha Que entrou dentro De mim Mas não entendi nada Até então Estava tudo bem Para mim Mas eu senti Que eu teria que Passar por alguma coisa Voltei a trabalhar Meu tio foi embora Se despediu Quando eu cheguei Dentro da empresa Irmão Na mesma hora Naquela mesma tarde O espírito tomou Por permissão de Deus O espírito tomou Um daqueles Donos daquela empresa E ele pôs na cabeça Que não queria mais Eu dentro daquele lugar Naquele escritório E que eu voltasse Para baixo Ele queria eu Lá embaixo Onde eu estava E assim foi feito Irmãos Tentaram fazer de tudo Para me deixar lá em cima Mas o Senhor Mas o Senhor permitiu Que eu voltasse Lá para baixo Novamente Olha irmãos Muitas vezes O Senhor nos testa E nós não sabemos Eu voltei lá para baixo Triste Angustiado Não entendendo nada Porque quando Deus Nos avisa de algo A gente está preparado Mas quando não A gente fica sem chão E muitas vezes Irmão A gente não está preparado Para essas coisas E quando eu desci Para aquele setor Novamente Que eu me vi Naquela situação Entrou uma angústia Uma prova espiritual Algo que eu tinha esperado Por tanto tempo Que o Senhor Tinha prometido E tinha se cumprido Na minha vida Eu vi aquilo Tudo desmoronar Eu entrei numa prova O inimigo Começou a soprar No meu ouvido Está vendo Para que servisse Deus E a guerra Começou E era 24 horas Aquela luta E para piorar a situação Os amigos Companheiros de serviço Os amigos Entre aspas Ele chegava Passava do lado Zombava Ainda falava Não deu certo Lá irmão O que aconteceu Lá em cima E dava risada Eu baixava a cabeça E não tinha força De levantar minha cabeça Mediante toda aquela prova Que eu estava passando E para piorar ainda A situação Eu ia na igreja Buscar a palavra Para ver se Deus Falava alguma coisa O Senhor não falava nada O Senhor se silenciava O meu respeito E eu orava O Senhor não respondia No outro dia Não tinha ânimo Para trabalhar De tanta luta De tanta guerra Provada naquela situação Não tinha força Para levantar a minha cabeça E passaram os seus dias E passaram os seus dias Foi passando os seus dias Mas quando a prova batia Irmão Assolava E eu não aguentava mais Que eu via Que eu estava desfalecendo O Senhor me trazia A figura do meu tio Sentado na mesa E anunciando Você tem que esperar Sete meses E nos sete meses Deus faz uma obra E eu acreditei naquilo Irmão E aquilo me dava força Para levantar E acreditar E eu falei Eu vou alcançar Alguma coisa Da mão de Deus O Senhor prometeu Ele vai cumprir E passaram os seus dias Irmão Eu lembro Que a empresa Ela estava Num processo De mudança Os patrões Daquela empresa Iam aumentar A loja Iam aumentar Aquele supermercado E duplicou O serviço Para nós E para ajudar Mais ainda Eu não tinha oportunidade De congregar Porque eu trabalhava Durante o dia Ia um pouquinho A tarde Ia para casa Dormir um pouquinho A tarde E às vezes Tinha que voltar Meia noite E ficar até 4 ou 5 horas Da manhã Trabalhando No inventário Daqueles produtos Daquele estoque Na mudança de gôndola E troca gôndolas velha E coloca gôndola nova Quem conhece o mercado Sabe como que é E eu todo sujo Muitas vezes E os amigos Se afastaram As pessoas Se distanciavam de mim Eu naquela prova Naquela angústia Eu clamava E o Senhor Não me respondia Faz parte da nossa prova Também E quando acontecia Essas coisas Eu buscava um refúgio Não encontrava o consolo Eu não ouvia a voz de Deus O Senhor não me falava Comigo pela palavra O Senhor não me falava Em sonho O Senhor não mandava Ninguém para falar comigo E um certo dia Irmãos Resumindo Quase 6 meses Já se fazia Dessa prova Já tinha até esquecido Dos 7 meses Que se cumpriria Não lembrava mais De tanta prova Aleluia Que se passava Na minha vida Naquele momento E quando se fazia Quase 6 meses Um dia eu ia em casa Um servo de Deus Companheiro Na época Vendo a minha situação A minha aflição Vendo tudo Que eu tinha passado Que o Senhor coloca Muitas vezes Anjos na nossa vida No nosso caminho Para nos auxiliar Nesses momentos De angústia Ele falou assim Leandro Nós vamos numa visita Hoje à noite Eu senti de passar aqui Para te convidar Eu falei Não vou Não vou Perdoa Não Você vai comigo Na visita Eu senti O Senhor Tocou no meu coração E é para você Ir com nós Nessa visita E pega o seu violão Para você tocar Eu falei Não vou Muito menos Tocar violão E ele insistiu Muita insistência Eu falei Não tenho o que fazer Eu vou Não tinha como Ele me colocou Dentro daquele carro Mas eu coloquei Um propósito Que eu não ia levar Meu violão E fui para aquela visita Irmãos Forçado Amarrado Provado Até o último E já tinha esquecido De tudo Aquelas promessas Que o Senhor Tinha falando De tanta prova E chegamos Naquela visita Estava cheio De servo de Deus Irmão E eu quietinho No meu canto Daqui a pouco Arrumaram um violão Para mim Aleluia E eu não queria Insistir No que não ia tocar O violão Mas peguei Aquele violão Irmãos E fui tocando Solando Executando O dom Que Deus colocou Dentro do meu coração E quando foi na oração Não deixou De te olhar Marca essa data De hoje Há 35 dias Em 35 dias Eu vou fazer Um reboliço Dentro da empresa Onde você trabalha E vou fazer Dar o que é teu Na tua mão E vou mostrar Que eu estou Na tua vida Aleluia Eu guardei Eu guardei Eu guardei Eu guardei aquela palavra Eu estava Tão provado Que eu não conseguia Nem acreditar Em nada Saí Um pouquinho animado Irmãos Uma fé Uma fezinha Entrou dentro Do meu coração Mas a prova Era tanta Que eu não conseguia Mais acreditar Em nada E vai no outro dia Aí a prova Piorou mais ainda Depois que o senhor Nos anuncia algo Parece que a prova Duplica O fogo se aquece mais E bem-aventurado Você Que muitas vezes Não está entendendo O que está acontecendo Na tua vida E a luta está se levantando E a guerra Te assolando E parece que o senhor Te esqueceu Mas guarda bem Esse áudio Escuta o que eu vou Te falar aqui agora Perto está o senhor De fazer uma obra Na tua vida E quando Deus Nos faz uma promessa E a promessa Está para se cumprir A guerra se levanta O inferno se levanta Para atrapalhar A promessa de Deus Na nossa vida E para não deixar Deus entregar Para nós Uma benção Mas fica firme Que o senhor Vem vindo E vai virar O teu cativeiro Também Então irmãos Continuando o testemunho Eu cheguei No outro dia Na empresa E a prova Aumentou Era trabalho direto Não tinha tempo Para nada E eu comecei A contar aquele dia Na fé Aqueles dias Qual o senhor Tinha feito a promessa Comecei a contar Os 35 dias Fui contando Cada dia que passava E cada dia que passava Parece que aumentava Mais a luta A guerra O desespero Aflição E foram passando Promete Tu cumpre E eu olhava Irmão Com aquela tristeza Aquele desgosto Aquela amargura Eu olhava para o escritório Lá em cima E ficava esperando Alguém descer Da escadaria E me chamar Eu falei Agora alguém vai descer E vai me chamar E vai me convidar Me jogar Me jogar lá embaixo O diabo sentou No meu ombro E começou a falar Está vendo Para que você foi confiar Você confiou Numa palavra de homem Aquilo lá Não foi Deus Que pregou Nada para você Irmão A opressão Foi duplicada Seis horas A hora Deu embora Irmãos Eu não vi A palavra se cumprir E aquela opressão Maligna Aqueles espíritos E bem na hora Que eu acredito Irmão Nessa hora O inferno Queria ver O que ia sair Da minha boca Irmãos Eu olhei para o céu Duas lágrimas Correram do meu olho Eu falei Senhor Eu não vim para essa graça Por coisas dessa vida Eu não te sirvo Por dinheiro Nem por posição E por coisa material Eu te sirvo Porque eu te amo Senhor Aleluia E na hora Irmão Que saiu Essas palavras Da minha boca Eu olhei assim Eu falei assim Com aquele espírito Que estava me rodeando Eu falei É Satanás Tu queria ver O negar Meu Deus Agora Mas você vai cair Por terra E vai ficar envergonhado Porque eu não vou negar O Senhor Eu vivo Pela sua palavra E não vivo Por nada material E irmão Naquele momento Eu olhei para o céu Eu falei É Senhor Não se cumpriu A tua palavra Mas eu estou aqui Eu te amo Do mesmo jeito E saí Irmão Sacudiu O pó da sandália Fui embora Para casa Não neguei O Senhor Por nada daquilo Fui embora Fiquei muito triste Atribulado E aquela madrugada Nem consegui dormir direito De tanta tribulação De tanta opressão Passou o sábado Passou o domingo E quando foi na segunda-feira Quando eu estava lá no depósito O irmão já tinha esquecido De tudo aquilo Eu estava no depósito Trabalhando Empilhando algumas caixas O meu encarregado O meu encarregado O meu encarregado Me chamou no canto Que é nosso irmão Também E ele chegou E falou assim Leandro Na sexta-feira O nosso patrão Me chamou No canto E falou para mim Desesperado Que queria que você Subisse lá para o escritório E queria você de volta Aleluia Eu falei assim Mas por que você não falou Nada para mim Isso aí Ele falou assim Eu acabei esquecendo De falar para você Leandro Mas na sexta-feira Ele desceu a escada Me chamou E falou Que queria que você subisse Que você voltasse A trabalhar lá no escritório Glória a Deus E eu falei assim Mas eu não posso Dispensar ele agora Eu não tenho funcionário Olha como está A bagunça da loja Aleluia E como é que eu vou dispensar Eu não tenho quem Pôr no lugar dele E de tanta insistência Leandro Ele acabou se conformando Em deixar você Esse fim de semana Mas ele falou Que quer você hoje Lá que é para você trabalhar A partir desse momento Você não trabalha mais Aqui comigo Pode subir Que o escritório É o seu lugar Aleluia Então irmãos O Senhor já tinha cumprido A sua palavra Na sexta-feira Os 35 dias Tinha se cumprido Mas o Senhor testou Eu na última hora Para ver se eu ia negar ele E eu não neguei O Senhor Então ouça bem esse áudio Não sei o que está se acontecendo O que está passando Na sua vida A guerra que você está enfrentando A luta Afronto Desespero Não negue o Senhor Por nada Da tua vida Seja o teste Qual for Que você passa Por mulher Ou por dinheiro Ou por cargo Ou por posição Por nada Dessa vida Você nega o teu Deus Porque na última hora Ele aparece com a providência E muitas vezes Se nós negarmos Irmão O Senhor Na última hora Nós perde o que Deus Tem para entregar Na nossa mão Fica firme Fica firme No Senhor Porque se a prova Aumentou na tua vida Se o fogo aqueceu É porque Deus Vem vindo aí Com uma grande vitória E vai entregar Na tua mão Deus abençoe a todos Deus seja louvado Amém